Estamos de volta ao segundo bloco do Roda de Entrevista de hoje, o intervalo aqui estava quente, discutimos a situação de hoje da Venezuela no tema, no Roda de Entrevista temático de hoje, democracia ou ditadura, tem tudo a ver com o tema, mas agora vamos para nossos problemas, discutir a situação do Brasil, mas antes eu abro com a pergunta de um telespectador, aliás, telespectador assíduo, que é o Aldo Lima do setor Santa Genoveva, toda terça-feira está com a gente aqui participando e fazendo grandes perguntas, parabéns e agradeço a sua participação, Aldo. Democracia ou ditadura, não seria melhor a monarquia na atual conjuntura desse Brasil, que aparentemente está partindo de novo para a ditadura, infelizmente? Comecei com o Daniel, agora eu começo com a Lúcia, monarquia seria a solução? Eu até emendo a pergunta do Aldo, grandes democracias que nós temos na Europa Ocidental são monarquia, Inglaterra, Espanha, que fez a eleição agora no final de semana e a esquerda ganhou, Dinamarca, Suécia, Finlândia, seria uma boa, não? Não. Olha a minha cara de provocação. Não, no meu entendimento, não. Você começou o programa, muito bem colocando, será que é a melhor coisa? Parodiando o Instituto, mas é bom que você diga, né? E acho que a gente precisa exatamente nesse rumo dizer que foi o que a sociedade conseguiu construir de mais representativo na sua organização, foi essa democracia que nós vivemos nela, né? Foi essas regras construídas, discutidas, essa que o mundo ocidental definiu, né? Então, acho que a monarquia é um teatro, né? Está totalmente ultrapassada enquanto forma de gestão, os conceitos, os valores, né? Todos evoluíram num outro caminho. Então, não considero que seja, viu, Alto? Não considero que seja a alternativa para o nosso Brasil. Assim como concordo com você que nós precisamos mesmo discuti-la mais profundamente para não deixarmos nosso país retomar o caminho do regime autoritário e da ditadura. Nilson. Olha, eu acho que monarquia de qualquer maneira existe, porque geralmente o regime presidencial, o camarada se tornou praticamente um presidente, se tornou praticamente um monarca, praticamente um imperador. Mas aqui, sabe por que tem esse recall? Mas o imperador é vitalício, o presidente tem um mandato. Em alguns lugares o presidente também tem se tornado vitalício, 35 anos. O presidente é eleito. Tem presidente de eleito e com 35 anos de mandato. Tá, mas vamos falar do Brasil. No caso, a pergunta do Aldo ficou em cima do Brasil. Sabe por que o Aldo fez essa pergunta? Porque ainda tem um recall do regime, da monarca no Brasil. Por quê? Porque dois dos grandes políticos, dos grandes gestores da história do Brasil, vieram da monarquia. O Dom João, que passou para a história como comedor de frango, que faz o filme da Carla Camoratti, o Dom João foi um grande gestor e o Dom Pedro II foi o melhor de todos eles. Dois escravocratas, né? Se a gente for tirar os escravocratas dessa história, vai ter que sobrar pouco líder daquele tempo. Então, cada líder no seu tempo. E eu acredito... E, por exemplo, o Dom Pedro II é um camarada que lutava, inclusive, para acabar com a escravidão. Agora, ele não tem referencial entre os presidentes, fora o Juscelino Kubitschek, de nenhum a esse nível do Pedro II. Então, o nosso referencial é esse. Mas eu concordo com a professora, e pelo menos uma coisa, na professora Lúcia, pelo menos uma coisa, no mundo inteiro, a monarquia se tornou uma grande peça de teatro. Ela não está mandando em mais nada, os reis não mandam em mais nada, esses caras não estão mandando em mais nada. Então, é só aquele teatro para turista ver. Se acabar a monarquia na Inglaterra, eu acho que Londres perde muito turista, porque os caras que vão lá ver aquele grande teatro que é acompanhar as novelas de casamento daquele pessoal. Você concorda, Daniel? Eu acho que o problema da monarquia no Brasil é que a gente teria muito candidato a bobo da corte e pouco aspirante a monarca iluminado, entendeu? Eu acho que sim, e aí corre o risco da gente ter realmente uma corte de bobos, e aí também não teria muito sentido a monarquia. Mas assim, eu considero a Europa, a Europa é muito ciosa da sua memória, certo? E às vezes, no contexto de certas sociedades, a monarquia acabou ficando como uma espécie de estrutura subjacente à cultura de lá. Elementos da monarquia acabam circulando na cultura das pessoas, no cotidiano das pessoas, certo? No vocabulário dos países, o vocabulário que está impregnado disso. Então, eu acho que eu penso a monarquia menos como um teatro e mais como uma espécie de museologia, certo? Uma espécie de, olha, vamos manter alguns elementos importantes. Você tem uma ideia? As nossas festas populares, por exemplo, lá em Cavalcante, aqui em Goiás, tem uma festa que é basicamente uma reinação, que é basicamente, exatamente, não vou dizer uma paródia, mas uma reencenação da época em que a princesa Isabel foi lá visitar o entreposto de escravos. Então, você tem muito desse imaginário monárquico em festas populares brasileiras. Se você pega o Ariano Suassuna, por exemplo, você vê que toda a interpretação dele da cultura nordestina passa por uma relação dessa cultura com o medieval europeu. Por exemplo, é ordens, cavaleirísticas e tal. E não vou nem achar muito para vocês. A monarquia... Mas a monarquia não é uma opção séria do ponto de vista da organização social. Mas tem 10% de escravos. Mas nós temos... Vou pegar um exemplo. A gente não tem essa memória. Nossa memória não é de monarquia. Mas nós temos, assim, em 1981, se a minha memória não me falha, a recém-conquistada da democracia espanhola sofreu uma patuscada lá de alguns militares sem noção, como diria a moçada, tentaram dar um golpe de Estado. A televisão, a TVA espanhola gravou, horas depois, o rei Juan Carlos, esse que renunciou há uns anos atrás envolvido em corrupção, usou do seu papel de chefe de Estado e conseguiu. É lógico, não podemos atribuir só a pessoa dele a estabilizar a monarquia, a democracia. Não teria essa função, essa importância ainda? Falo não me assumindo como monarquista, tá? Assim também, hoje, o imperador japonês, né, também renunciou. E o impacto que teve... E ele teve um papel importante. Na Segunda Guerra Mundial, na derrota do Jacão. O pai dele, né? É o pai, exato. O pai dele, e ele teve um papel importante na reconstituição das relações na região. Então, o que eu penso, né, que essa coisa do teatro, é que a gente, na verdade, você tem razão quando diz que não é apenas, ele está se tornando, ele se torna essa fachada, mas ele é um... Representa um momento, determinadas relações, determinado posicionamento de uma determinada setor das classes dominantes na nossa história no mundo ocidental, né? Então, acho que a gente precisa... Nós ainda temos aqui o rei do futebol, a rainha da música, o rei da MPB. É a rainha do bumbum. É a rainha do bumbum, o príncipe das trevas. Então, nós temos assim uma... Você entendeu quando eu falo bumbum da corte? É uma... Nós temos muitos bumbum da corte. Então, tem essa memória de a rainha disso, o príncipe daquilo. Nós temos demais da conta. Agora, sabe o que aconteceu? Nós temos muitos momos. Eu achei... Nós temos o rei momo. Eu achei que... Eu achei que esse pensamento monárquico, ele... Monárquico... E sabe o que eu achei surpreendente? A votação que eles tiveram no plebiscito, para escolher o regime. Porque, olha... Foi em 92, se eu não me engano. 10% dos votos, parece, que eles tiveram. É muita coisa... Você imaginava que jamais alguém... Quem é que vai reinar? É a casa daquela época? É a casa da... Quem vai ser o monarca? Fazer uma eleição para escolher o monarca. Só se for assim. Então, é... E as pessoas levam a sério a coisa dessas. Eu acho que nós estamos perdendo tempo com esse... Eu acho que está respondido, né? Pragmatismo do professor Daniel. Vamos mudar de resposta. É porque como é democracia, a gente aqui vai fazendo troça do império, que Deus o tenha. Mas, assim, eu acho que, assim, uma coisa interessante nesse debate é como é que convivem nesses países o sistema que, em tese, é totalitário, que é monárquico, imperial, com um parlamento. E aí, você acha que você começa a entrar... Focos. 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 Você começa a entrar no que é democracia mesmo. Isso. Que, basicamente, é o quê? É um grupo de instituições, na maioria delas instituições liberais burguesas... Exato. Na maioria delas instituições liberais burguesas, que se consolidam como, vamos dizer assim, como o equipamento das decisões políticas do povo e da execução dessas decisões. Então, assim, a democracia aí tem um funcionamento. É uma série de engrenagens e sistemas que têm que funcionar juntos, certo? O pessoal chama de checks and balances, né? Você tem responsabilidades e deveres. E essas instituições vão funcionar. Porque é o fundamento direito, por exemplo. Exato. E elas não são só instituições governamentais. Então, é fundamental, por exemplo, que numa democracia você tenha liberdade de expressão que, muitas vezes, está diretamente associada com a liberdade de imprensa. Então, você pode ter um parlamento razoavelmente funcionando, mas se você não tiver uma imprensa livre, a sua democracia é menos democrática do que ela poderia ser. Do mesmo jeito... É menos democrática ou não é democracia se não tiver imprensa livre? Essa é uma questão complexa. Porque, assim, aí você tem que... Até onde você tem uma democracia, até onde você não tem. Por exemplo, até onde você tem democracia, sem pelo menos uma dose de justiça social... Eu já passo para você. Porque a segunda parte do questionamento do... Ah, tem uma segunda parte? É, e passou despercebido aqui, ó. Notou que, aparentemente, o Brasil que, aparentemente, está partindo para uma ditadura, infelizmente. Então, é isso que você fala. Estamos partindo para uma ditadura? O Brasil de hoje, 30 de maio de 2019? Exato. Abril. Não passou batida. Abril. Não, não passou. Essa é uma questão complexa. Porque, veja, democracias não desaparecem com eventos. Não caiu uma bomba e deixa de ser democrática. Elas desaparecem devagar. Processo. O pessoal que gosta de Game of Thrones, tem uma citação de Game of Thrones que é muito boa. Você é obrigado a ver esse negócio. Veja. O caos não é um evento. O caos é uma escada. Então, funciona mais ou menos para a questão da democracia. Você deixa de ser uma democracia devagar. Você vai destruindo instituições. Sabe qual é? Conhecer uma delas. A universidade, a escola, a educação é uma delas. A noção de justiça social tem que ser um parâmetro, porque não dá para você ser totalmente democrático se as pessoas não tiverem educação, não tiver saúde, não tiver condição de trabalhar. Você não tem democracia numa situação. Você não tiver liberdade de pensar. Liberdade de pensar, de falar. Você não tiver acesso ao conhecimento. Então, a nossa democracia está sendo ameaçada. Aí está. De jeito nenhum. Como? Como que a democracia está sendo ameaçada? O que é isso, professora? As instituições todas funcionam plenamente. Não temos nenhum risco de nada. Sabe qual foi o problema? Ganhou um direitão. Um direitão meio patuscão, meio estranhão, que era completamente o contrário do que a gente imaginava. A gente imaginava um direitão mais estilo Dória, mais um cara mais refinado. E ganhou um sujeito que come sardinha. Um sujeito que vai para o palácio com a camisa do Palmeiras, falsificada. Então, esse cara... Mas, cara, eu acho que você é um brasileiro, assim, essencialmente, assim, no cotidiano. Não, mas aí a PTzada, a esquerda, a esquerda, arrumou um estereótipo. Esse cara só pode ser ditador. Ele ganhou de nós. Então, quem ganhou de nós só pode ser um pilantra. Ah, mas o que ele... Bom, Ana, a pergunta foi... Você dirigiu a pergunta a mim? Aham. E, no meu entendimento, esquerdalha não bota a discussão no pé que nós estamos aqui. Então, então... Até porque quando o Lula saía de boné e de chinelo, ele era criticado. Também era criticado e era do povão, né? Era do povão. Eu penso que ela está ameaçada na medida em que, hoje, vamos pegar o exemplo de hoje, né? A intervenção nas finanças das universidades. E com uma justificativa simples, justificativa de que as universidades estão se posicionando, apoiando movimentos que contestam o governo. E isso interfere no processo de organização da sociedade, isso interfere a um dos argumentos levantados, né? Então, o apoio à ideia da escola sem partido. Onde está a ditadura nisso, professora? Não, não está a ditadura nisso. Eu estou com o raciocínio do professor. Da gradação, né? Da gradação. Estou com o mesmo raciocínio. Isso não é um evento, né? Não é um golpe militar. Nós não estamos falando de um golpe ou militar ou um golpe de um setor sobre o outro. Nós estamos falando aqui da destruição de tudo que nós conquistamos, que são critérios para que a gente tenha uma sociedade democrática. Quem, professora? O povo. O povo brasileiro. O povo brasileiro. Então, nesse sentido, nós conquistamos a liberdade de organização e há muitos anos nós não tínhamos centros de formação invadidos. Nós tivemos recentemente centro de formação Floreção Fernandes invadido, né? Nós não tínhamos, nós lutamos muito para poder conseguir liberdade de expressão e determinadas políticas sociais com verbas para serem executadas para atender um setor mais pobre da população. Nós estamos sendo privados disso também. Esse setor vai ficar desempregado, vai ter menos acesso à moradia, à saúde, à educação em particular, como forma de se moderar. Eu vou abrir o próximo bloco. Conclui, professora, para não cortar seu raciocínio? Posso concluir. Aí, depois, a gente vai para o intervalo, tá? Tá bom, aí a gente volta. Não, você pode concluir. Não, não, eu terminei, com certeza, podemos voltar. Com certeza, isso voltará, né? Porque é o nosso tema. Nós vamos para mais um intervalo, então, o debate está quente. Eu acho que, inclusive, a democracia se faz com isso, com uma televisão que permite o conflito de ideias a gente discutir democraticamente. Temos que ocupar esse espaço, sim, aqui na TV Brasil Central Democrática. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri.